Música Oi, hoje eu estou nesse servidor daqui, sim, o Sériez MC, tá? E eu tenho um vídeo dele aqui no meu canal, e... Mano, ele recentemente lançou o OHG, véi E, mano, vou falar pra vocês, o OHG é bonito, mano Eu acho, sinceramente, que é melhor do que o Daoro Então, sim, é o melhor OHG do MCP E, mano, olha só, véi, é tipo muito igual ao do Java Tu vem aqui, pega os seus cogumelos E pá, e pá, e pá Aí tu vem aqui, dá aqui, ó, barra kit Barra kit Aí tu vem aqui, seleciona o seu kit, ó Vou jogar de Stomper, por exemplo, vai, ó Já vem aqui, pega os cogumelos e pá, mano Aí tu já faz aquela... Tá ligado, mano? Aham Já corre E também tem como você pegar cacto pra fazer recraft Sim, cacto funciona aqui, mano Sim, mano, muito bravo Aí você vem aqui nesse bioma daqui Pega mais cogumelo e pá, e pá E, velho, tentar achar um cacto aqui, mano Não sei onde que tá o deserto Mas eu sei que tem, mano E, velho, olha só, mano É muito interessante esse HG daqui, velho Ele é bem interessante mesmo, mano Olha só como ele é interessante E, mano, se você quiser entrar nesse HG daqui E jogar Aí tu pode vir aqui pegar o cacto E fazer recraft, pá E se tu quiser entrar nesse servidor daqui E jogar, mano É... Vai aí na descrição, beleza? Que vai ter lá, é... O IP e a porta, beleza? E... Provavelmente esse vídeo vai ser muito hypado Porque, mano Simplesmente é um dos melhores HGs Que eu já vi, mano E é o melhor É o mais bem feito aqui Do Minecraft Bedrock, mano Então, por favor, mano Compartilha pros seus amigos, velho Deve pegar muito like Muito like mesmo E eu provavelmente vou tirar uma foto de cima Pra mostrar na Thang E pra pegar mais hype, beleza? Então, tá ligado, né, mano? E é isso daí, velho Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu não vou estar jogando partida de... De HG Porque o servidor ainda tá em beta Isso daqui lançou hoje, tá? Foi umas 4 horas atrás que lançou Mais 3, por aí E, mano Eu já joguei uma partida Só que eu não gravei, tá? E, mano Tá bem sã mesmo E... Você ter que jogar os potes fora, tá, mano? Não é aqueles que o potes tome, não Pode ter que ser jogado fora É bem legal, mano E é isso daí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É só mostrando mesmo E... Deixa o like Yes Não se esquece de entrar no meu servidor Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.